O que falta faz meu amigo Padilha, que sorte teve quem o conheceu A simplicidade dele ainda brilha banha de luz, maravilha aquele que percebeu E ele veio a esse mundo enganado, um anjo que foi trazido a Babel E ele botou o chapéu de lado, mas nunca perdeu o contato com o céu O que falta faz meu amigo Padilha, que sorte teve quem o conheceu A simplicidade dele ainda brilha banha de luz, maravilha aquele que percebeu Que ele veio a esse mundo enganado, um anjo que foi trazido a Babel E ele botou o chapéu de lado, mas nunca perdeu o contato com o céu O rei do samba de breque, sorriso bem de moleque, ritmo firme de um negro sunu Olhar de quem não põe toca, cigarro mole na boca, e a timba de cor de suru Batucando qualquer vasilha, tirando um som da mobília, será que algum dos meninos aprendeu Que falta faz meu amigo Padilha, que sorte teve quem o conheceu Que falta faz meu amigo Padilha, que sorte teve quem o conheceu A simplicidade dele ainda brilha banha de luz, maravilha aquele que percebeu Que ele veio a esse mundo enganado, um anjo que foi trazido a Babel Que ele botou o chapéu de lado, mas nunca perdeu o contato com o céu 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 Mas nunca perdeu o contato com o céu